Tem alguma coceira específica do corpo? Não. Já trabalhou com estilistas de moda? Moda, eu conheço moda sertaneja. Não é isso que eu estou perguntando, sua pancada. Ei, a senhora é muito ignorantezinha, né? A senhora tá noiada pra tá tratando as pessoas assim? Eu posso lhe processar por assédio moral, sabia? Eu não sou seu marido não, pra senhora falar desse jeito comigo não. Porra! Vaza, vaza daqui! Ai, antes que eu vá embora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não vim aqui pra ser humilhada não, tá? Pra senhora tá cagando regra em cima de mim. Eu só não dou uma voadora no meio dos seus peitos que é pra não explodir o silicone, tá bom? Esse cabeção de capacete do Donald Trump. Irrespeite. Eu não acredito que você esteja perdendo tempo com essa mulher. A ficha corrida dela mostra aqui que ela não fica um mês no emprego. Olha, você e ela aí, careca, vão se lascar, tá? Vão coçar ombigo até virar sovaco.